Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Pano. Esse vai ser um passo a passo bem rapidinho, tá bom? O link pra baixar os modos está na descrição do vídeo ou num card aqui em cima. Ou às vezes nos dois eu deixo. Eu já preparei o corpo, cortei aqui conforme o molde e já estruturei essa parte aqui. Eu tenho que falar um pouquinho dessa estruturação, gente, porque vale muito a pena. Não é merchan nem nada, eu não tenho parceria, mas esse é o melhor estruturador que eu já usei. Nos 14 anos que eu estou aqui na costura criativa, eu nunca vi nada igual. Então, vale muito a pena eu falar desse estruturador pra vocês. Eu estou usando aqui o Dubla Fácil com o Dubla Firme da Tofu Studio. Talvez vocês já conheçam. Fica bem estruturado, mas ao mesmo tempo maleável. Então, eu estruturei Dubla Fácil, Dubla Firme e coloquei o nylon dublado. Vai fazer às vezes do meu forro, eu não vou usar tecido aqui. Então, pus todo mundo junto e passei aqui uma costura de segurança. E agora, eu vou passar uma costura aqui no viés. É um viés pronto. Aqui em cima, eu vou colocar ele dobrado mesmo, vou fazer uma costurinha. Corto e vou passar o viés aqui em toda a volta. Eu gosto de abrir, mas se você quiser passar aqui ele dobrado também, é porque é uma preferência minha. E eu vou fazer a colocação do viés do jeito mais simples que tem. Ah, isso aqui é bem, qualquer iniciante consegue fazer. Não vou fazer canto mitrado. Vou fazer só os acabamentos nas extremidades. E a colocação é essa aqui mesmo. Primeiro aqui em cima e depois fazendo toda a volta. E a colocação é essa aqui mesmo. E a colocação é essa aqui mesmo. E a colocação é essa aqui mesmo. E os fuxicos para colocar nas laterais, que é o que vai dar o formato do porta-joia, né? E aí tem esses dois moldes aqui. Esse maior é para o tecido que você escolheu. Eu aqui usei um aqua-block, que é impermeável. E esse menorzinho aqui, eu coloquei estrutura polipropileno, que na realidade é um plástico estruturado. Você consegue encontrar em várias gramaturas, consegue encontrar em placas ou então folhas em formato A3. Só que é mais difícil. Eu sei que na internet tem, mas às vezes na internet você não consegue pegar, não sabe se está aí numa espessura boa ou não. Então, como é mais complicado de encontrar em loja física, o que eu faço? Eu compro essas pastas aqui, ó, descola, que é o mesmo material e ele tem uma espessura boa. E corto. Você pode utilizar uma só, já está bom. Ou então, colar uma em cima da outra, que fica com uma espessura boa, uma resistência boa para fazer o porta-joia. E aí, você vai fazer o fuchico normal. Esse botão é opcional, eu gosto dele para dar um tchan. Mas se você fizer um fuchico bem fechadinho, nem precisa. Eu já apliquei um aqui na peça, olha como é que fica. Costurando a mão com pontinho invisível, ou então pontinhos bem pequenos. E para isso, a gente precisa só ter uma marcação de 5 centímetros que eu coloquei. Eu delimitei essa área, essa abertura com 5 centímetros. Faço a marcação aqui, ó. E posiciono uma das marcações na borda, que é onde que eu vou começar. E vou costurando até chegar na outra marcação. Finalizei aqui a colocação. Olha como é que ficou linda, gente. Gente, eu amei essa peça. Já aproveitei e coloquei aqui esse fecho. Esse fecho tem vídeo aqui no canal. Vou deixar um link aqui em cima, para quem quiser fazer igual. Mas não precisa fazer esse fecho, você pode colocar outro. Mas eu recomendo, porque o ideal dele é que pelo formato que ele tem, essa parte de baixo aqui, quando você coloca aqui na mesa, numa superfície plana, ela forma um tripé. É o que faz com que ele fique assentado. Porque se você não tiver esse fecho, ele pode girar. Então, eu gosto muito desse fecho. Achei que ficou bem bonito. E apesar da sugestão de porta-joias para o Dia das Mães, se você modificar, pode fazer outras peças. Você aumenta um pouquinho aqui essa largura, você pode fazer um estojo para lápis. Você também aumentando o diâmetro e aqui o corpo da peça, colocando uma alça, pode ser uma bolsinha. Enfim, dá para fazer muita coisa. Eu achei essa peça maravilhosa. E com relação ao estruturador que eu falei para vocês, eu queria mostrar a diferença que fica entre um estruturador normal. Aqui eu coloquei o TNT 150 com o nylon dublado. E olha como é que fica diferente. Ele quebra na hora de fazer a curvatura. Ele não fica assentado como esse aqui. É o mesmo molde. Esse aqui foi minha peça piloto. Mas deu essa diferença. Por isso que eu achei muito interessante esse estruturador aqui. Mas vocês também podem testar outros tipos de estruturadores para ver como é que fica. Gostaram dessa peça? Deixa aí nos comentários. Eu adoro ouvir os comentários de vocês. Inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Tchau!